Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponta aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo aqui para vocês. E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar ensinando para vocês como vocês vão estar resolvendo um problema bem chatinho que acontece aí quando você tenta instalar determinados emuladores. Eu fui tentar entrar aqui no meu emulador, no Bluestech 5, que eu estou jogando, né? Tentei e aparece isso aqui, ó. Para iniciar o Bluestech, você pode alterar as configurações do Windows ou instalar uma nova versão do Bluestech. Por que está aparecendo isso? Vou fechar, ele não abre, vou no MSI, que era o outro que eu estava usando também, que essa versão do MSI está muito boa, inclusive eu já fiz um vídeo sobre ela, vai estar aí no card. Beleza, então, não é possível iniciar o MSI Play, não é capaz de utilizar a virtualização assistida no hardware quando o IPV estiver ativado. Por favor, desabilite o IPV no painel de controle. Beleza, fui no painel de controle, desinstalei o programa que eu instalei, que foi aquele Google Play ali, desinstalei ele por lá, voltei, reiniciei e não saiu isso aqui. Então, como que eu vou tirar esse aviso, galera? Vim aqui no conferir perguntas frequentes e aqui, mano, está falando para eu como eu jogar com o Bluestech com o IPV ativado. Só que eu não quero ele, eu quero jogar o que eu estava usando, certo? Então, ele tem esses comandos, tem essas dicas todas, fiz tudo e isso aqui também não resolveu. Então, vamos fazer o que ele está pedindo. E no painel de controle, você vai entrar aqui no Windows, vai digitar aqui, painel de controle, beleza? Vamos aqui em programas, vamos aqui em programas e recursos e vai aparecer essa tela aqui para você desinstalar os programas que estão no seu Windows, certo? Você vai vir aqui em ativar e desativar recursos, tá? E aqui a gente tem aqui o IPV, certo? Você vai desabilitar ele aqui, vamos dar um OK, tá? E ele vai dizer que vai precisar reiniciar o PC quando você desabilitar aquilo. Só que tem uma pegadinha aqui, galera, que eu vou estar mostrando para vocês aqui na íntegra, tá? Depois eu vou emendar esse vídeo, vou ter que editar ele porque vai ter que reiniciar o PC, mas vocês vão entender aqui uma coisa, beleza? Agora eu vou ter que reiniciar o PC, ok? Então eu vou parar a gravação e vou reiniciar o meu PC. Beleza, galerinha? Voltei aqui, reiniciei, deixa eu fechar aqui meu Spotify, já reiniciei e vou tentar abrir aqui o MSI e vocês vão ver que vai continuar aparecendo a mensagem ainda, galera. Por que que está aparecendo a mensagem? Vamos lá no painel de controle e vamos ver se a gente realmente desinstalou lá, desativou o IPV, beleza? Então vamos aqui ativar o recurso, se você não lembra como que é, né? Paino iniciar, painel de controle, opa, escrevi errado ali. Você vai entrar aqui o painel de controle, vamos entrar no painel de controle, vamos clicar em programas. Se o seu não estiver assim, provavelmente vai estar assim. Então você vai procurar aqui programas e recursos, beleza? Entrando em programas e recursos, vamos vir aqui em ativar e desativar os recursos do Windows. E você vai ver que aqui é o IPV cliente e aqui é o IPV já está tudo desativado, ó. Não tem mais nada marcado aqui dentro dessa caixinha, então já era para funcionar, correto? Errado, mano. Vou te mostrar aqui o que está faltando ainda. Você vai procurar aqui, você vai ver aqui que tem uma outra opção aqui embaixo, você vai rolar aqui na letra P aqui, ó. Plataforma Hipervisor do Windows. Isso também é IPV, tá? Ele também é IPV, tá? Se você vir aqui com o mouse para, ó, permite que o software de virtualização seja executado no Hipervisor do Windows. Então vamos desmarcar isso aqui também e agora vamos dar um OK de novo aqui, pesquisando arquivos necessários. Ele vai estar baixando aí de novo os arquivos que precisa. E agora eu vou gravar aqui com o celular também para mostrar para vocês aqui o que aconteceu, beleza? Deixa eu só começar aqui, ó. Ele vai pedir para reiniciar, tá? Então eu vou deixar aqui já a minha luzinha aqui acesa aqui. Desculpa aí, o volume ficou baixo porque eu estava falando virado para lá. Então eu vou começar a gravar também aqui com a tela do celular para mostrar a tela do PC quando eu reiniciar, beleza? E era para eu ter feito isso antes. Vamos lá. Agora eu estou gravando aqui com a tela do celular. Vamos lá reiniciar o PC agora. Primeiro eu vou parar a gravação aqui no PC, tá? Porque eu estou gravando aqui pelo PC também. Deixa eu parar aqui a gravação. Alt F10, Alt Z. E vamos parar aqui a gravação, beleza? Parei a gravação e agora eu estou aqui pela tela do celular, beleza? Então vamos gravar, reiniciar aqui o PC. Está reiniciando aí, ó. Você vai estar vendo aí, reiniciando. Ele deu um errozinho ali. Aí vai aparecer isso aqui. Isso aqui também aparece na primeira opção quando eu penso. A primeira vez que eu tentei ali reiniciar aparece isso aí também, tá? Quando eu desinstalei o IPV. Reiniciando. E agora, galera, é só esperar. Ele vai reiniciar de novo. Vai estar instalando aí umas atualizações, que é normal isso aqui. Prontinho, ó. Tá? Olha lá, está reiniciando de novo. Vamos aguardar. Às vezes ele aparece aqui instalando umas atualizações, alguma coisa que aparece nessa tela. É normal aparecer, beleza? Vamos aguardar aí um pouquinho. Ó, atualização em andamento. Ele aparece. Isso aqui é normal. É só você aguardar mais um pouquinho que já vai estar prontinho para você voltar a jogar aí através do seu emulador. E vamos aguardar aí sair novos jogos lá para aquele programinha lá, para aquele emulador nativo do Windows, né? Que isso vai ser. Pronto, voltou aqui. O meu, quando eu ligo, aparece essa tela aqui do meu documento. Pronto, já está instalado aqui. Já está desinstalado. Será que vai abrir, cara? Deixa eu voltar aqui para a gravação na tela. Deixa eu voltar aqui para o meu gravador aqui, ó. Voltar aqui. Iniciar. Pronto, já estou gravando agora aqui pelo PC. Esperar abrir aqui o meu Steam, atualizar. E vamos lá para a tela do PC de novo. Agora aqui, galera, na tela do PC. Vamos lá. Agora você já está capturando aqui a tela. Agora vai ficar legal. Vamos tentar abrir primeiro o BoostX 5. Vamos ver se ele vai abrir. Olha só, galera. Abriu, né? Está abrindo já aqui normal, tá? Vou fechar ele aqui antes de abrir. E vou mostrar aqui uma coisa para vocês, então. No gerenciador de tarefas, aqui em desempenho, ó. Está habilitada a virtualização, ok? Vou voltar aqui agora. Vamos no AppPay, no MSI, né? Que era o que estava dando problema. Prontinho, galera. Está abrindo 100%, mano. Então, o que a gente fez? A gente foi no painel de controle, certo? Viemos aqui em Programas e Recursos, caso o seu esteja desse jeito. Se não tiver, vai estar assim. Você vem aqui em Programas, Programas e Recursos, beleza? E vamos chegar nessa tela. Ativar e desativar recursos do Windows. Você vai desativar não só o Hyper-V aqui, que vai estar marcado, como também você tem que desativar aqui na letra P, essa aqui, ó, Plataforma do Hypervisor do Windows, beleza? Desativando as duas, só dá um OK. Ele vai reiniciar o PC. E aí você pode voltar a jogar o seu Free Firezinho aí de boas, beleza? Então é isso, galera. Se você curtiu o vídeo, já deixa aquele likezão, se inscreve aí, tá? Compartilhe esse vídeo com a galera que não está conseguindo, hein? Joga aí nos seus grupos do Discord aí, no grupo do WhatsApp, a galera que está tendo esse problema aí, que ajuda pra caraca a gente aqui, divulgando o vídeo e também ajudando a galera que está com essa dúvida, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Eu sou uma ponte. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui!